A CIDADE NO BRASIL Eu posso saber onde é que a senhora se meteu? Já liguei pra todo o hospital, liguei até pro necrotério, não sabia onde é você. Liguei até pra divisão de sequência, mas não me levaram a sério. É tudo uma maçã dela, meu filho. Tá aí, ó, vivinha da Silva. Mais viva do que nunca. Que mala é essa? Eu vou embora. Eu vou embora pra onde, ó? Pedrinho, nosso casamento acabou, entendeu? Eu vou embora daqui. É blefe, é blefe dela, meu filho, é blefe. Pera, pera. Como é, como assim, como separa... Como você separa de mim? Eu não vou ser mais sua mulher com o pato. Você não tá entendendo, Pedrinho. Isso aí, ó... Suja uma metáfora, esse negócio? Desbendo, eu vou desenhar. Pra você entender direitinho agora. Ela tá louca, ela tá louca! Ó, o quadro é eu, ó... Eu não vou levar essa velharia comigo, não. Isso aqui é pra você entender, ó. Aqui, você... Tá? Seu cabelo horrível. Ô, barriga! Agora eu só gringo, vou fazer o sorriso. Isso aí, ó. O que é isso? É o Pedro da velha. O Pedro tem que falar o desenho, gente. Ah, e aqui sou eu! Entendeu? Fui! Isso aqui, mais andador, mais doença, mais xixi na cama, mais você mexer no saco. Isso aqui não existe mais, tá entendendo? Não existe, não existe! Fim! Pera aí, Ana. Deixa, deixa, deixa ela ir embora, meu filho. Ela vai voltar com o rabinho entre as pernas. Ah! Esqueci uma coisinha. Detalhe. Eu não vou mais voltar pro meu serviço no INSS. Então, eu não vou mais pagar o empréstimo. Quem vai pagar é o fiador. Você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.